Presta atenção, olha, sinal de volta no Shop Tour, a gente tá aqui na parte de cima, onde você vai poder ver, primeiro, aqui, já conhece, Celso, faz bom negócio o tempo inteiro. Fala a quantidade de zero quilômetro, Fiat, que você tem. Tem mais de 1.200 Fiat zero quilômetro. Isso, pronta entrega. No chão. No chão, no chão, com o melhor preço do mercado, vai consultar uma vez, vai consultar duas, não precisa consultar a terceira. Vai fechar aqui. Vai fechar na sinal de segunda a domingo, tem o melhor negócio em Fiat zero quilômetro. Presta atenção, vai fazer negócio no domingo? Vem aqui. Vai fazer negócio na segunda? Terça? Vem pra cá. Quarta? Quarta, quinta, sexta, sábado. Não tem o que errar. Vai trazer, ser usado na troca, troca com troco, aceitamos suas cartas de consórcio e tem troca com troco descomplicada, financiamento até 48 meses. Você vai comprar um no Fire, vai comprar Siena Fire, vai comprar Palio Fire com IPVA total grátis, tá? E tem taxas a partir de 0,40 ao mês. Note bem a taxa. 0,40 ao mês, só nesse final de semana. Menos de meio por cento. Fique à vontade, o atendimento é nota 10, mais de 1.200 carros. Zero quilômetro, presta atenção, vou subir aqui pra ficar do tamanho dele. Mais de 1.200 carros, zero quilômetro no chão, esperando você. A gente quis mostrar aqui de cima que você vai fazer um bom negócio. Não tem mais, tem seguro grátis no Fiat Stilo. Como é que é? Seguro grátis. Seis meses? Seguro grátis no Fiat Stilo. Só que tem mais. A menor diferença entre o seu usado e o nosso zero quilômetro aqui na Sinal, avaliação justa. Pesquisou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, comprou na Sinal. Então passa os endereços pro pessoal. No MOBC tem Sinal também, tá? Tem Sinal também. Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 2421, no centro de Diadema, o telefone é 40726000, Sinal ABC. E aqui? Sinal Moca, rua Tobias Barreto, 735, na Moca, 60996000. Pesquisou de segunda a domingo, comprou na Sinal. Vem correndo e aproveita.